E agora para finalizar o programa, uma notícia realmente triste, que pegou todos de surpresa, a despedida, a partida do Nelson Martins, o conhecido Mamão, ex-goleiro da Associação Atlética Francana, ex-técnico da equipe da Francana e hoje, ontem também já a própria diretoria da Francana emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do querido Mamão e inclusive hoje também muitos amigos, muitos torcedores, aqueles que inclusive viveram parte aí das suas trajetórias também no futebol, ao lado de Nelson Martins, o Mamão, mandaram um recado todo especial aqui para a nossa equipe do JR23, entre eles o goleiro Castro, que falou e a gente por telefone, a gente ouviu e a mensagem a gente exibe para você. Olá, olá a todos. Aqui é Castro Goleiro. Falar do Mamão para mim é muito simples. Quando cheguei na Francana, encontrei um grande amigo. Nos meus melhores momentos, ele foi meu irmão. Nos momentos mais difíceis, ele foi meu pai. Mamão, te amo. Beijo no coração, bom descanso, Fique com Deus. Nelson Martins, o Mamão, que era músico também, partiu 65 anos, muito conhecido, muito querido aqui na cidade, defendeu as cores da Associação Atlética Francana e por várias vezes participou também da programação aqui da TV Franca com o Marcos Rogério no Alô Amigos. Nós fizemos um compilado até na forma de homenageá-lo, aí o Nelson Martins, o Mamão, de uma das participações no programa com o Marcos Rogério em 2019. Muita resenha, muitas histórias de Nelson Martins, o Mamão. Veja só. Nós temos aqui do nosso lado, Nelson Luiz Martins, o Mamão, ex-técnico da Francana, ex-goleiro da veterana, Mamão que realmente fez história aí também com a Associação Atlética Francana. Boa noite a você, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá ligado ao microfone, acho que você não vai ter muito problema com o microfone, porque tanto tempo cantando, né, então já tem intimidade. Boa noite. Verdade. Assim que eu vi o microfone aqui, eu já comentei, falei, dá vontade de cantar, né. E eu estou muito feliz, hein, Marcão, pelo convite e estar compartilhando com essas pessoas aqui ao meu lado e eu estou muito feliz de estar participando e quero te agradecer. Eu que já dirigi a Francana por duas vezes e eu estou vendo a satisfação de ver o poder de reação dos atletas, né. O quanto isso é gratificante e o quanto isso passa uma credibilidade para o torcedor. Então vocês estão de parabéns. Vamos ver, aí tem Ferroviária e Corinthians aí. E essa história, Mamão, que você jogou contra o, que você fechou o gol contra o Corinthians, como é que foi? Não, sabe o que aconteceu, Marcão? Eu tinha 17 anos e o Jefferson lembrou bem, eu jogava no São Bento. São Bento, hoje o campo, hoje é o Sérgio. Aí eu fui para a Cássia, a Francana foi lá colocar a faixa, que o time de Cássia foi campeão e tudo. Mas o garotão, rapaz, chegamos aqui e fomos jogar contra o Corinthians. E na época eles tinham contratado um goleiro que veio do Palmeiras, o Tonho. Não sei se você lembra. O Tonho que depois, Marcão, não é do seu tempo também. O Tonho que depois jogou na Francana, não é isso? Isso. Que tomou um frango. Isso, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, exatamente. Eu me lembro desse jogo. Era para mim ter jogado, aí na última hora, porque o Tonho não podia jogar contra o Palmeiras. Ah, porque ele foi contratado para o Palmeiras. Aí na última hora compraram ele e dois minutos de jogo, o Toninho Vanusa fez um gol de falta que... Aí chegou lá contra o Corinthians, rapaz, e eu nunca tinha visto aquilo, né, cara? Nossa, o pai caminhão lotado e... Corinthians! Bah, bah, bah. Corinthians com aquele time maço. Dá um pouquinho, o Tonho caiu lá. O soldado do Menezes falou assim... Mamão, aquece, rapaz. Eu disse... Nossa... Foi seu dia de glória. Foi seu entrar aqui, eu não volto mais nunca. Eu nunca torci tanto para o Tonho voltar. O que é aquilo, cara? Dezessete anos naquela época, não tinha nenhum goleiro que jogava. Dezessete anos? É, eu tinha saído do São Bento aqui, cara. Aí você já pegou o Corinthians, um pacaembu lotado, tudo. Aí o Tonho levantou lá e terminou o jogo. De graça a Deus, senão eu tinha parado ali mesmo. Coisa de doido. A torcida do Corinthians é fantástica. Fantástica. Assusta. Eu não lembro desse jogo, viu? Alvo de Oliveira. Alvo de Oliveira. O Tonho tomou o gol, eu lembro até da frase. É. Olha, mas foi um frangaço do Tonho. Foi um frangaço. Aí Alvo de Oliveira, o narrador, falou assim não dá Tonho. Foi a frase dele. Mamão, obrigado aí por você ter vindo. E vamos vir outras vezes, né, Mamão? Para contar mais história. Eu quero dizer para o pessoal que está chegando agora que conta sempre com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho sensacional. Se é uma coisa que o futebol dá para a gente, é bater o rolo e já ver que são gente do bem, gente que quer vencer e profissional. Mas eu queria encerrar aqui. Eu estou conversando com o Alexandre. Uma historinha que aconteceu, o Francano e Comercial. Nós fomos, o Paulo Marcelo é filho do Peter. Isso. Né, Paulo Marcelo? Então, meu também. E nós fomos jogar lá, quanto comercial, chegou lá, a torcida não deixou a gente entrar no vestiário. Né? Aí, e o pessoal jogando pedra e tal, e a gente para entrar no vestiário não tinha jeito. Eu falei, pô, Paulo Marcelo, seu pai é o Peter, cara. Fala para o seu pai chegar aí e pedir para esse pessoal parar aí, né, cara. Porque não está tendo jeito de nós entrar no vestiário. Eu falei, não, deixa comigo. Ô, pai, fala com os caras lá. Aí o Peter chegou e falou, ô, pessoal. Aí todo mundo parou assim e olhou. Quem é? Falei, é o Peter. Ah, é? Pá! Essa é boa. Essa tá do mesmo, cara. Essa é boa. Fica a nossa homenagem a Nelson Martins, o mamão. Vá com Deus. É claro, a homenagem dessa pessoa tão querida e, portanto, fez aqui no esporte, na nossa cidade, em especial, a nossa querida Francana. E a gente encerra o JR23. 7,5. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado por assistir.